Este programa é livre para todos os públicos. Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, diretamente da Missão de Aracaju. Quero te acolher, você que nesse momento se une a nós, nesse ofício da Imácula da Conceição, onde nós nos unimos ao coração de Nossa Senhora, através da nossa oração. Ela que acolhe nossos pedidos e os leva diretamente ao Pai. E hoje não estou sozinho, eu me chamo Pedro, faço parte da comunidade católica Shalom. Estou com o meu irmão Noel aqui, seja bem-vindo, Noel. Obrigado, Pedro. Olá, galera de casa que nos acompanha pelo canal Canção Nova. Quero acolher vocês também para juntos rezarmos o ofício da Imaculada nesta tarde. Estamos também com o nosso irmão aqui, o Josimar, na bateria, com o nosso irmão Washington no teclado, o Daniel no violão. Estou todos juntos para aclamar a Nossa Senhora para que ela leve nossas intenções ao Pai. Quero eu pedir também que nesse momento você coloque suas intenções. Eu particularmente peço por todas aquelas famílias que foram prejudicadas por essa pandemia, todos aqueles que perderam seus entes queridos, todos aqueles mais pobres que se encontram hoje em situação de rua. Noel, você que colocou alguma intenção no nosso ofício? Quero sim, Pedro, que nós possamos rezar pelo fim dessa pandemia, rezar pela comunidade católica Shalom, pelas intenções do Moisés, da Emi, também do Padre Jonas, e pela vida de cada um que nos acompanha de casa. que estejamos juntos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem filha de Deus Pai, Deus o salve, Virgem mãe de Deus Filho, Deus o salve, Virgem esposa do Espírito Santo, Deus o salve, Virgem sacrário da Santíssima Trindade, Agora lábios meus, Dizei anunciai Os grandes louvores Da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai, Ao Filho amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus o salve, Virgem Senhora do mundo Rainha dos céus E das Virgens Estrela da manhã Deus o salve cheia De graça divina Formosa ilusão Daí pra essa Senhora Em favor do mundo Pois os reconhece Como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade Para a Mãe do Verbo Com o qual criou Terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus vos escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada vos deu Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Põe, Senhor, em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Sem pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Mesa Para Deus Ornada Coluna Sagrada De grande Firmeza Casa Dedicada A Deus Sempre Eterno Sempre Preservada Virgem Do pecado Antes Que nascida Fostes Virgem Santa Do ventre De toso Diana Concebida Sois Mãe Criadora Amorados Mortais Viventes Sois dos santos Porta Dos anjos Senhoras Sois forte Esquadrão Contra o inimigo Estrelai de Jacó Refúgio Do cristão A Virgem Criou Deus no Espírito Santo E todas as suas Obras Com elas Ornou Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toca Em vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos céus Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do mundo Que a Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Põe Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu que agora Venero com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem Aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Seja em Meu Favor Virgem Soberana Livra Em Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus O salve Trono Do Grão Salomão Arca Do Concerto O Velo De Gedeão Iris Do Céu Clara Saça Da Visão Fago Fago Sanção Florescente Vara Deus Os Escolheu Para Ser Mãe Sua E De Vós Nasceu O Filho De Deus Assim Assim Vos Livrou Da Culpa Original De Nenhum Pecado Há em Vos Sinal Vós Rehabitais Lá Nas Alturas Tendes Vosso Trono Sobre as Nuvens Pura Ouvir Mãe De Deus Minha Oração Toque em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que Há Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Põe De Senhora Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Por Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Sede Em Meu Favor Virgem Soberana Livra Em Amigo Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus O Salve Virgem Da Trindade Templo A Alegria Dos Anjos Da Por Ex Exemplo Alegras Os Tristes Com Vossa Clemência Porto De Deleites Palma De Paciência Sois Serra Bendita E Sacerdotal Sois A Cachidade Símbolo Real Cidade Do Altíssimo Porto Oriental Sois A Mesma Graça Virgem Singular Qual Lírio Cheiroso Entre Espinhas Duras Tal Sois Vós Senhora Entre As Criaturas Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Hora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparás Nem Desprezás Põe Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Por Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com Pai Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Seja em Meu Favor Virgem Soberana Livra Em Mido Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja ao Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Vim Amém Deus O Salve Cidade De Torres Guarnecida De Davi Com Armas Bem Fortalecida De Suma Caridade Sempre Abrasada Do Dragão A Força Foi Por Vos Prostrada Oh Mulher Tão Forte Oh Invicta Judite Vos Que Alentastes O Sumo Da Vem Do Egito Curador De Raquel Nasceu Do Mundo Salvador Maria Nulo Deus Toda É Formosa Minha Companheira Nela Não Há Mácula Da Culpa Primeira Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque em Vosso Peito Os Flamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Põe de Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Por Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com o Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Seja em Meu favor Virgem Soberana Livra Em Me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja ao Pai Ao Filho Amor Também Que Eu Só Deus Em Pessoas Três Agora Orai Sempre E Sem Fim Amém Deus O Salve Relógio Que Andando Atrasado Serviu De Sinal Ao Verbo Encarnado Para Que O Homem Suba As Somas Autoras Desce Deus Do Céu Para As Criaturas Com Os Raios Claros Do Sol Da Justiça Respondece A Virgem Dando Ao Sol Boviça Sois Lírio Fofoso Que Cheiro Respira Entre Os Espinhos Da Serpente A Ira Voz A Quebrantar Vais Com Vosso Poder Os Cegos Errados Vós Alomear Fizestes Nascer Sol Tão Fecundo E Como Conor Vens Cobristes O Mundo Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparás Nem Desprezás Põe De Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vos Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Por Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Olhe A Deus Vos Virgem Nos Converta Que A Sua Ira Se A Parte De Nós Sede Em Meu Favor Virgem Soberana Livra Em Do Inimigo Com Com Vosso De Clemência De Estrela Coroada Vos Acima Dos Anjos Sois Purificada De Deus A Mãe Direita Estás De Ouro Nada Por Por Vos Mãe Da Graça Mereçamos Ver Adeus Nas Alturas Com Todo Prazer Pois Sois Esperança Dos Pobres Errantes E Segura Porto Aos Navegantes Estrela Do Mar E Saúde Certa Porta Que Sais Para O Céu Aperta É Olho Derramado Virgem Vosso Nome E Os Servos Vossos Usam Sempre Amado Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Vosso Peito Os clamores Meus Oração Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais em desprezais Põe de Senhor em mim os olhos de Vossa piedade e alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre Amém humildes oferecemos a voz Virgem Pia estas orações para quem Vossa guia Vades vós adiante e na agonia vós nos animês ó doce Maria Amém Oremos suplicantes vos rogamos Senhor Deus que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor Amém E agradeço a você que esteve conosco rezando esse ofício pela rede Canção Nova agradeço a sua presença a presença dos meus irmãos estivemos reunidos permaneceremos sempre no nome de um Deus que é Pai Filho Espírito Santo Amém